Aqui está a tela da BIOS com o número de série do notebook Reiniciando ele Ao iniciar o Windows A primeira coisa é ir para a área de trabalho E iniciar o aplicativo FurMark Que é o aplicativo de stress test de vídeo Que causa o mesmo efeito de usar uma aplicação de uso intensivo de vídeo Cancelar aqui o update do Steam que não interessa agora Define a resolução do teste para a resolução nativa do monitor 366x768 Deixar o teste em tela cheia Aqui eu não startei o cpu burner para não dar sobrecarga Nas configurações eu deixei as configurações padrão do aplicativo Não adicionei nenhum teste a mais E o anti-aliasing eu coloquei em 8x Para ter um efeito similar ao de uso intensivo de vídeo E startei o teste Aqui o aplicativo começa um teste de uso intensivo de vídeo Em tela cheia E aqui está o timer marcando o início do teste Tive que editar o vídeo Porque senão ia ficar muito longo Mas com 35 minutos de uso Nós podemos observar Inclusive dá para ver ali embaixo a temperatura da placa de vídeo por volta de 87 graus 40 minutos de jogo 40 minutos de jogo É um tempo perfeitamente normal para qualquer pessoa que usa Ou que usa algum computador para jogar no caso Esse aplicativo nem está puxando tanto assim do vídeo E pronto O notebook entra sozinho em estado de hibernação Ao contrário do que os técnicos disseram Que foi que não havia problema algum Está aqui as luzes do notebook apagadas Só a luz da bateria acesa porque ele estava na tomada Ao pressionar o botão de ligar o notebook Ele retorna do estado de hibernação Exatamente de onde ele estava executando antes Inclusive aparece alguns flocos na tela Evidenciando o problema com o vídeo Ao pressionar enter para desbloquear a tela do computador E clicar no nome de usuário Ele volta exatamente do ponto em que ele estava executando 35 minutos de execução utilizando a placa de vídeo em nível médio E o computador hiberna sozinho Do nada Ele não estava inativo Ele não estava na bateria Estava ligado na tomada Estava com o aplicativo rodando Ele simplesmente hiberna do nada Mandei já 3 vezes para a ASUS Olha aqui o timer 36 minutos Mandei já 3 vezes para a ASUS E as 3 vezes eles me devolvem dizendo Que não tem problema nenhum no notebook Isso vai ter problema nenhum Isso vai ter problema nenhum E aí E aí